Bom cara, fé na Jesse eu nunca tive, hoje só confirmou na minha cabeça que a Jesse ficou lá quase 3 meses, quase 3 meses, já tá quase 3 meses nesse BBB né, começou 15 de janeiro, enfim, quase 3 meses e até agora não sabe jogar cara, não sabe jogar. Quase 90 dias dentro de uma casa, falando e vendo o jogo toda semana, vendo gente saindo e entrando, não pegou a essência da parada cara, mas continua na mesma ignorância, bom, pelo menos não foi algo ruim né, ela saiu de lá com 120 conto no bolso, 3 meses pra ganhar 120 mil, tá bom pra caramba, ainda mais nessa prova de hoje onde ela arrancou 100zinho ali na hora, que eu acredito que foi a melhor coisa que aconteceu, porque se fosse o Eliezer, acredito eu que ele não teria peito de colocar o Arthur, posso confirmar isso, ele não teria peito de colocar o Arthur mano, acho que seria mais provável ele colocar o DG, mas ok gente, Jesse e Lina depois do Ao Vivo se abraçaram, choraram né, choraram com medo desse paredão que pode ser duas eliminações na cabeça deles, tá certo? Segundo eles, pode haver duas eliminações nesse mesmo paredão e elas estão com medo de que ela né, Lina, venha sair, venha ser eliminada com o Eliezer e ela, porque na casa ali tá bem óbvio que o Gustavo volta e o Arthur volta, fica bem descarado isso, que eu até acredito que quando o Arthur sair daquela casa que tá mais que confirmado que o Arthur vai pra ir né, nesse paredão falso, a Jesse literalmente pegou a taça de primeiro lugar e deu na mão do Arthur e falou, olha Arthur, realmente fique em primeiro lugar cara, fique em primeiro lugar, vai ser algo bizarro esse paredão falso, porque eu acredito e boto fé que algumas máscaras vão cair ainda gente, temos só nove participantes, mas a coisa vai ficar bastante interessante nessa reta final, marque o que eu estou dizendo, quando o Arthur sair, acho que muita gente que tava ali do lado dele ali, sendo sufocada por aquele mérito que ele ganhou de voltar de muitos paredões, acredito eu que a coisa vai ficar tensa ali, quando o Arthur voltar vendo ali as câmeras que ele vai ter no quarto secreto, tá certo? Vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeo, e você, gostou do Arthur ter ido nesse paredão falso? Vai votar nele? Vai lá na nossa enquete, tá certo? Estamos colocando lá quem será o escolhido para o quarto secreto, então abre o canal em comunidade e vota lá. Tamo junto!